Oi gente, hoje eu tô aqui pra poder dizer pra vocês, porque muita gente aqui embaixo nos comentários, eles perguntam se eu sei ler, não gente, se eu não sei ler nem escrever, ano que vem eu aprender a ler e escrever, porque eu vou pro CA, então, gente, tudo que eu falo vem da minha cabecinha, eu vejo outros youtubers, Julia Silva, Bel para Meninas, Felipe Calixto, Peter Toys e outros, que eu esqueci o nome dos canais, então, deixa eu dizer, gente, na verdade eu não sei ler nem escrever mesmo, juro que eu não tô mentindo pra vocês, tô falando da verdade verdadeira do meu coração, então, gente, é isso, se inscrevam no meu canal, um beijo de princesa para todos vocês, adicionando meus aplicativos, Facebook, Instagram, Snapchat e o YouTube, tchau, tchau e até o próximo vídeo.